Eu tenho ouvido muitas coisas dentro da minha área, naturalmente, enfim, doutorado é bem com a chibata nas minhas postas, né? Mas, assim, eu tentei separar uma obra que tem a relação, mas que, enfim, seja uma obra aberta ao público geral, não seja algo muito específico, que é um livro escrito por um Nobel na área de economia, se não me engano, chamado Daniel Kahneman. O nome do livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. E a ideia dele é a seguinte, né? Enfim, como eu falei, ele é um economista, tem uma pós-graduação na área de psicologia, e ele, assim, dedicou a vida dele, ele está vivo até hoje, mas dedicou a vida dele para estudar a influência do comportamento humano em tomar as decisões, né? Ou seja, como que a gente se deixa levar, sei lá, por viés, se deixa levar, às vezes, por impressões, assim, iniciais, por exemplo, ah, por que que, sei lá, a Black Friday, por exemplo, fica super em voga, sendo que muitos das empresas aproveitam isso para aumentar o preço imediatamente antes, né? O dobro do... como é que é? A metade do dobro, né? Sim. Então, essas coisas, assim, né? Por que que é melhor você, sei lá, aumentar o preço e vender uma promoção do que você só colocar o preço original ali, né? Então, tudo isso, né? Na verdade, ele tenta discutir ao longo do livro, que, assim, é uma maneira bem simplificada, você tem dois mecanismos, né? No cérebro humano, que é um sistema que eles chamam de sistema 1, que é, basicamente, um sistema associado às sensações, ou seja, a coisa bem rápida, né? Reflexos, né? Reflexos e tudo mais. E você tem um sistema 2, que é a parte cognitiva mais lenta, né? Que demanda, realmente, um esforço muito grande, você, por exemplo, tem uma conta complexa. E aí, ele, então, assim, vai discutindo ao longo do livro como que esses dois sistemas estão associados a todos os viés que a gente tem, viés de confirmação, o viés de ancoragem, né? Então, a gente vê a... Tipo assim, a gente tende a aceitar, né? A primeira informação que vem à nossa mente, né? Tipo, antes de, enfim, tomar uma decisão. O de confirmação é aquele viés, né? De você, assim, aceitar a informação que confirma o que você pensa, né? Sim, sim, sim. E eu achei bem interessante, né, esse livro. Primeiro porque, assim, como ele tem uma relação com essa parte de psicologia, de tomar as decisões, né? Então, ele tem, de certa forma, uma relação com a minha área de atuação, né? Que é de inteligência artificial. Na verdade, eu comecei... Eu achei esse livro, eu comprei no Kindle. Eu comecei a ver esse livro por conta da recomendação de um especialista na área, né? De um cara que falou, assim, em uma palestra que eu assisti no YouTube, falou desse livro, né? Que ele é muito interessante pra entender um pouco como é que o ser humano se comporta, como o ser humano funciona, e que isso acaba sendo interessante pra quem tá estudando inteligência artificial, né? Porque a gente... A ideia dela é você tentar justamente compreender e de uma certa forma emular ou, enfim, se inspirar. É, o estudo da inteligência artificial, ele se baseia muito na inteligência natural pra tentar fazer esse paralelo e esse desenvolvimento, né? Então, se você compreender os processos, aí você tende a conserir mais... Pelo menos você tem um caminho a traçar pra tentar fazer uma emulação disso no ambiente artificial, não é isso? É isso daí, exatamente. E aí, isso é muito importante. Então, assim, entender, por exemplo, como que funciona o mecanismo de recompensa pra gente, que é uma coisa que, inclusive, é muito usada dentro da inteligência artificial, né? Ou seja, como você mover a inteligência artificial com mecanismos de recompensa e punição, que, enfim, é um mecanismo tradicional, clássico, até, assim, relativamente antigo dentro da psicologia, por exemplo, né? Como eles chamam lá de behaviorista, de comportamentalista. Sim, sim, sim. Mas, aí, como você vai desenvolvendo isso... Mas, assim, de uma maneira bem, 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 bem ampla, né? Eu acho... Assim, eu tô gostando muito da leitura desse livro, né? É um livro que pode ser lido por uma pessoa de fora da minha área, sem dúvida. Eu acho que alguém com uma bagagem na área de humanidade até vai ter uma experiência muito bacana, porque vai enxergar, né? Sobre essa ótica de alguém que tenta ali... Busca, assim, explicar certas coisas de maneira biológica, explicar de maneira psicológica, de maneira sociológica. Então, ele tenta fazer essa coisa polística, vamos dizer assim, né? Tipo, não ficar preso lá, não. Tudo se comporta porque o cérebro tá ali dominando tudo. Não é só isso. Tem toda a influência do meio, influência das suas próprias convicções, etc. E eu acho que é uma obra que vale a pena, pelo menos sim. Se você dá uma conferida, eu acho que tem muitos elogios sendo feitos a ele, a essa obra. Então, eu posso estar, certamente, também sendo parte dessa galera que tá elogiando. Legal. E, pô, sabendo que é pra nós aqui, pros normais aqui, entendeu? Pros caras que são os mortais aqui, não precisa ser o... Não é, não. Não é uma obra técnica. Não é. Não é, 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 não é